E aí pessoal de Santa Cruz do Capo Caribe, quero parabenizar por vocês patrocinarem, ter feito a maior motocicleta deste país. Eu vi aí, inclusive, estou de parabéns aí quem organizou, participei aqui em Santa Catarina de uma motocicleta, como é bom esse sentimento de liberdade, levar junto com o presidente, toda a população e mostrar para o Brasil que estamos no caminho certo. Parabéns à Santa Cruz do Capo Caribe, parabéns ao Pernambuco que estão mudando a história do Estado. Não é isso? Estamos juntos. Como a gente sempre fala, um abraço para Santa Cruz, para Pernambuco. É hora de escrever uma nova história em Pernambuco. Isso, eu conto com vocês, pernambucanos, aliás, todos os brasileiros. O Brasil que queremos só depende de nós. Nós precisamos acreditar mais no cidadão, menos Estado e mais trabalho, desenvolvimento para todos os brasileiros. Conto com cada um de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Viva Santa Cruz do Capo Caribe e Pernambuco. Obrigado, pessoal. Viva Santa Cruz do Capo Caribe e Pernambuco.